E aí galera, tudo certo? Então, só tô aqui hoje para um recadinho rápido, né? Só para avisar que toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo no canal Joinville Games TV, beleza? Segunda-feira a gente tem dicas, quarta-feira a gente tem como é o jogo, e na sexta-feira a gente tem o top 5. E com toda aquela participação muito louca do nosso gordinho, gordinho vida louca, beleza? Bora curtir, bora acompanhar, e por hoje é isso. Fui, valeu, tchau, grande abraço, tchau. Olá, amiguinhos, aqui quem fala é o Jornal Encarnador Chapado, e eu estou aqui hoje para... Abrir as bolas dos Legends do Manchester United! Gente, qual é o nome do bombeiro que me assucruiu dando minha cueca? É isso aí, pessoal, como vocês estão vendo aqui, saiu o empresário especial aqui no PES do Skulls e do Beckham. Eu já tenho o Beckham, só que esse aqui é outro Beckham. É o Beckham Justin Bieber. É isso aí, pessoal, vocês estão vendo aí, Beckham Justin Bieber, Beckham com esse cabelinho ordinário, mas tá aí, ele é melhor que o meu Beckham, ele tem mais atributos, pode ver ali o esqueminha dele ali, eu sempre esqueço o nome daquilo ali, mas é bom pra caramba no chute, o cara tem 99 de chute colocado, 94 de efeito, 99 de passe alto, 95 de passe rasteiro. Eu preferia não tirar ele, eu preferia tirar o outro Legend, que é o nosso querido Paulo Escolhas, é isso aí, o Paulo Escolhas, é ele mesmo, cara, muito louco, eu gostava bastante do Skulls, na época lá que ele estava ultra... na verdade, na época não, ele jogou a vida inteira dele no Manchester United, e o cara é sensacional, eu sempre gostei muito do Skulls, é um ótimo meio campo, e é uma posição que eu até preciso ali, ele é bom, muito passe, muito chute, muito físico, e é um jogador que seria essencial aqui pra qualquer time, eu acho, né, muito bom, nosso querido Paulo Escolhas, é... e olha, caraca, olha quanta coisa ele tem ali em habilidade, mano. Eita, cuzão! Ele é... Ele não deve ter muita vida social, porque ele é um... BATEDOR, BRÓ! Deve ter, o cara deve usar aqueles cremezinhos, deve ter uma mão sem calo nenhum, deve ter uma mão lisinha aqui, né, só assim... É verdade! Mas é isso aí, além deles a gente tem aqui Ibra, Pogba, Sanches, Hazard, Salame, De Gea, Cavani, Lukaku, Alba, Meyang e o Ruan Mata de bolas pretas, e ainda tem umas bolas, é... douradas aqui, que tem o Matite, que é bom, tem o Perisic, Sócrates, que seria legal tirar, e mais uma galera aqui que não vale a pena muito falar não, mas é isso aí, vamos lá, vamos abrir aqui algumas bolinhas. Vamos lá, vamos começar aqui, primeira bolinha que a gente vai abrir aqui do Beckham e do Skulls, vamos ver quem vem, olha lá, olha lá, está girando, falaram pra eu fazer o bagulho de esperar passar 11 bolas pretas e daí apertar o botão, já passou 4, já contei 4, 5, vamos lá, vamos lá, vamos contar, vamos ver se dá certo, a galera falou que é bug isso aí, 6, 7, eu acho que não é bug, eu acho que isso aí é, 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 como é, conto popular, a galera tá enganada, mas, vamos ver, 8, vamos lá, é, 9, 10, mais uma, quando for 11 tem que apertar, 1, 2, 3, e... cadê? 11, foi, vamos ver, será que vai dar certo, será que vai vir bola preta? E tá aí quem veio foi o Diomandei, ei, eu já tirei esse cara, e tá aí com a careca lustrosíssima, Vamos lá, segunda bola que a gente vai abrir aqui, não são muitas bolas que a gente vai abrir hoje, tá galera? De novo, eu sou pobre aqui, é, então não dá, não vou ficar gastando dinheiro aqui com esse jogo, é, mas vamos lá, 1, 2, vamos fazer de novo, vamos ver, vamos fazer com todas assim, 3, 4, vamos lá, 4 já foi, hein, 4, 5, 6, vamos lá, mais uma, olha, a sétima tá vindo, hein, será que tá vindo, será que tá vindo, será que tá vindo, vamos, vai, 27, e ó, eu apertei, eu apertei sem, juro, foi no susto, eu apertei no susto, e veio bola prata, puta que me pariu, e é o Lingard, todo dia tem uma merda, Tá aí, Lingard, pelo menos é o jogador do Manchester United, né, é um jogador que tá em ascensão, e, pô, parece que tem que ser razoável, apesar de eu já ter muita gente pra posição dele, mas, é, não parece ser ruim não, parece ser razoável, razoável, porque ele é inglês, né, inglês bom é só os Legends. Vamos lá, vamos fazer agora o bagulho das 11 bolas, uma, agora eu não vou apertar sem querer, vou tirar, eu mando dois, vamos lá, é, meu Deus, foi um susto aquele 3, foi muito no susto que eu apertei, cara, é uma mongolice foda, né, vamos lá, 3, 4, 5, 6, olha, passou rápido essa aí, hein, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, Tá demorando, tá demorando, 7, passou a sétima, passou a sétima, caramba, não vem mais, 8, 9, 10, 11, 12, Passou uma mais, passou duas bolas juntas, tá ligado, vamos, vai, foda-se. Ah, prata de novo, vai cagar, cara, passou as duas bolas juntas, que raiva, cara, e veio o fornaus, puta que pariu. Tá aí, é, né, eu queria que tivesse a fornalha, pelo menos eu podia usar pra queimar as pizzas, né, pelo amor de Deus. Mas tá aí, pra não terminar tudo prata, aqui, nessa porcaria desse pé, ball opening aqui, abridão, abridura de bolas, vamos ver aqui, eu tenho um especial aqui, que é um que só pode vir em bola ouro ou bola preta, só que não tem os legends, tá, esse aqui, a gente tem Messi, Cristiano Ronaldo, Soares, Neymar, Ibra, Griezmann, Sanches, Hazard, Higuaín, Modric, Buffon, Mertens, Agüero, Kielin, Sérgio Ramos, Bonucci, Thiago Silva, tem uma porrada, gente, aqui, pode ver, um monte de gente boa, tem bastante bola preta nesse aqui, e também só vem bola ouro, então, no mínimo, a gente vai tirar uma bola ouro, é, é level 1, tá, então, os caras vão vir level 1, então, vai vir com overall menor do que ele tá aqui, mas, é bola ouro ou bola preta, não tem muito o que chorar, não tem muito o que apestanejar, então, pelo menos, uma bola ouro a gente vai ter aqui, de certeza, vamos lá, vamos ver quem que é, tomara que venha a bola preta, cara, seria muito legal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, passou 3 já, né, 4, vamos tentar fazer de novo, 4, vai, caramba, 5, 6, 7, 8, 9, 10, próxima, 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 e 11, foi, vamos ver, vamos ver se agora vai, vamos ver se é, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, pelo menos é um ouro que pisa na bola, é um ouro bom, hein, é um ouro bom, quem que é ele, Dani Alves, Dani Alves, tá bom, tá bom, gostei, tá bom, Dani Alves, show de bola, level 1, ele já é 76, deve ter um overall alto, da hora, que legal, massa, massa, parabéns, tá aí, grande Dani Alves, tá meio cansado ali na foto, eu falo, né, o PES, ele, acho que eles fazem de propósito com as fotos serem zoadas dos jogadores, cara, mas tá aí, show de bola, Dani Alves dá pedalada simples e, é, mais 2, a, do, não, faça a mínima ideia que seja aquilo ali, eu também, mas então é isso aí, pessoal, tá valendo, vocês viram ali como eu falei, infelizmente eu sou pobre, não posso fazer aí uns ball opening gigante aqui, abrindo bolas, gigante, infelizmente, não dá, a gente fez aqui, abriu 4 bolinhas, veio o Dani Alves, tá bom, o resto só veio bosta, mas tá bom, legal, Daniel Alves, é uma boa adição, é o meu elenco, vai ser um bom lateral direito, apesar de eu já ter o Cemento, Cemento também é muito bom, mas sempre legal ter um cara bom a mais ali, né, pro nosso time, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe aí nos comentários se você abriu aqui, tirou becas, tirou schools aí, quero saber se vocês eram sorte aqui nesse empresário do PES, é isso aí, não mais a gente ficando por aqui, não esqueçam de se inscrever lá no canal da Joinville Games, tô fazendo 4 vídeos por semana lá, vão lá, tá bem legal a produção de conteúdo lá no canal da Joinville Games, e também não esqueçam do meu canal secundário, Encanador Sujo, dois vídeos por dia lá de outros jogos, no momento tô fechando o God of War lá, tá muito legal o jogo, e também tem todo dia às 6 horas da tarde o controle sujo, bem legal, eu e um amigo meu jogando jogos velhos pra cacete, beleza? Então é isso aí, não mais, eu ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!